Vamos passar para a próxima pauta. A votação da PEC, que abre espaço para o Bolsa Família de R$ 600,00, segue com destino indefinido. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, continua em conversas com lideranças partidárias e com o PT, de quem busca consenso sobre o texto que seguirá para plenário. Segundo a apuração da repórter Tainá Falcão, sem definição, o relator da proposta, deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, deixou pelo menos quatro relatórios prontos à espera de consenso entre os parlamentares. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a PEC deve ser votada até o início da semana que vem. A bancada do PT pressionava para que o projeto fosse votado ainda hoje. Vamos ouvir. E uma das prioridades que nós temos, não há dúvida alguma, é a PEC da transição, que o Senado Federal já aprovou. E a Câmara dos Deputados está, no seu tempo, discutindo. E eu acredito que até o início da próxima semana possa ter a decisão da Câmara. Havendo a aprovação da PEC da transição na Câmara dos Deputados, aí é o meu papel designar uma data para a promulgação da emenda constitucional. Vamos ao debate. Raquel Landim, começo com você. Está por um fio aí a relação de confiança que vinha sendo estabelecida entre Lula e Arthur Lira? Veja bem, né, Felipe? O governo nem começou. Eles tinham iniciado essas conversas. Lira, que foi o fiador aí do governo Jair Bolsonaro. E o relato, tanto de aliados de Lula como aliados de Arthur Lira, é que a relação está muito complicada. Qual era o acordo que havia sido estabelecido entre os dois? O PT apoiaria a reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara. Essa declaração foi feita publicamente pelos líderes do partido. Em contrapartida, Arthur Lira entregaria a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados. Seguiu-se a isso uma aprovação relativamente fácil no Senado, com uma ampla margem de votos. E a proposta seguiu para a Câmara, onde a coisa travou. E os dois lados foram ficados tensionados. Primeiro, aliados de Arthur Lira dizem que ele foi surpreendido com essa votação do Orçamento Secreto no STF e jogou isso na conta de Luiz Inácio Lula da Silva, que teria mandado recados ao Supremo Tribunal Federal para que a votação fosse feita. Do outro lado, Lira começa a fazer uma pressão sobre Lula. E eles tiveram uma reunião, dois dias atrás, tentando aparar essas arestas para mais poder. Não para o PP, não exatamente para ele, Arthur Lira, mas para os partidos, os 150 deputados que compõem o bloco dele. E aí temos deputados do União Brasil, do PSD, de uma série de parlamentares. Mas, nas palavras de aliados de Lula, o bloco de Lira quer fazer uma troca com muito pragmatismo, seja lá o que essa palavra significa. Pode significar tudo. Exato. Então, realmente, troca por cargos. Um ministério forte, a Daniela Lima trazia mais cedo, no 360, a presidência da Codevasp, que é a estatal que, por onde jorram as emendas do orçamento secreto. E Lula está muito resistente. Lula está medindo forças com Arthur Lira. E é uma questão de tentar mostrar para Lira que ele não é Jair Bolsonaro, que ele não vai aceitar ser um presidente tutelado. Só que Lira tem muito poder. Então, está uma queda de braço muito grande. A votação da PEC está realmente emperrada. E esse julgamento que você acabou de falar agora do orçamento secreto pode ser o fiel dessa balança. Porque se os ministros decidem a favor do Congresso e liberam as emendas do orçamento secreto, reeleição de Lira está garantida. Ele não vai precisar tanto assim do Lula. Se eles bloqueiam, ficou mais complicada a vida de Arthur Lira. A balança pende mais para Luiz Inácio e Lula da Silva. De toda forma, parece que o Lula está disposto a pagar para ver se derrubar a PEC. Ele vem com uma medida provisória para o Bolsa Família, o que é juridicamente muito questionável, porque o teto de gastos é constitucional. E vai ser uma imensa derrota para o governo eleito perder essa primeira batalha no Congresso. Mas ainda estamos nos lances finais. Não dá para cravar nada. Está bem complicado. Obrigado, Raquel. Quer dizer, o Arthur Lira perderia poder se esse placar, que está em vantagem para a derrubada do orçamento secreto nesse momento, for consolidado. Perde poder por quê? Porque ele perde a capacidade de distribuir aquela verba. A gente está falando de dinheiro público por meio das emendas de relator para os seus aliados. E tem muitos parlamentares que votam no Arthur Lira, para presidente da Câmara, para a reeleição dele agora, quando tiver, por causa desse acesso fácil a ele e, por conseguinte, esse acesso a essas verbas. Então, se ele perde esse poder, o Lula pode ficar mais poderoso. Por isso que esse resultado do julgamento de hoje é bastante aguardado. Agora, quando a gente vê, Samanta, o discurso para fora, é sempre um discurso da urgência da população de baixa renda em ter o seu programa de transferência de renda turbinado. Mas quando a gente vê a negociação, é uma grande disputa por cargos e verbos. É um discurso formal e um material. Eu acho interessante, nessa atenção, dois aspectos que a Raquel colocou. O Lula mandar mensagem para o STF adiantar o julgamento. Isso me preocupa se, de fato, aconteceu, porque é uma ingerência do presidente da República no Supremo Tribunal Federal. É nem mensagem. Houve encontros entre Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. Tentando ser sutil. Pior ainda, porque mostra uma relação que não é benéfica entre Executivo e Supremo Tribunal Federal. Claro que o fiel da balança vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aqui ressalto o voto espetacular da ministra Rosa Weber, pela inconstitucionalidade do orçamento, dando todos os fundamentos constitucionais, que é o princípio da moralidade, da transparência, a separação dos poderes. E a gente sabe que isso é uma moeda de troca entre o Arthur Lira e o Lula. Também a gente precisa voltar um pouquinho na história. A gente sabe que todas as tensões entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados acabaram não acabando bem para os presidentes da República, porque a gente sabe que todo o processo de impeachment se inicia na Câmara dos Deputados e que o presidente da Câmara tem uma força grande aí. É claro que um resultado negativo vai abalar o Arthur Lira. O que a gente precisa esperar é se isso vai repercutir no presidente tirar o apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados. Mas, de certa forma, eu acho que essa tensão entre legislativo e executivo, ela faz parte do próprio jogo constitucional. Às vezes a gente se preocupa tanto na eleição do presidente da República, sendo que da maneira com que a nossa Constituição é feita, quem manda mesmo no nosso país é o Congresso Nacional. Pouco pode o presidente da República fazer se ele não tiver uma grande base no Congresso Nacional. É isso que é o Estado de Direito. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Também acho que aqui a Raquel colocou um aspecto muito importante. tentar fazer a questão do Bolsa Família por medida provisória vai ter que fazer uma manobra jurídica que eu não consigo vislumbrar, porque é um ato infraconstitucional e o teto de gastos está na Constituição. Se isso acontecer, com certeza vai haver uma judicialização, porque viola uma norma da Constituição. Eu não consigo ver um argumento jurídico para se passar nisso por meio de medida provisória, só por emenda constitucional. Mário Sabino, como é que você vê essa queda de braço entre Lula e Arthur Lira? Olha, depois de quase 40 anos nessa profissão, eu posso garantir que eles vão se acertar. Eles vão se acertar. O orçamento secreto deixará de ser secreto. É óbvio que isso está tudo na dependência do STF, eu ia dizer isso. Obviamente, esse julgamento estão adiando esse troço, porque querem esperar para ver o que vai acontecer no STF. Mas, independentemente do que aconteça no STF, o orçamento secreto vai virar um orçamento fosco. Então, assim, está bom, Lira, não é mais secreto, não tem mais emenda de relator tal como conhecíamos ou como nós mudamos, mas você vai poder indicar. Gente, vão se acertar. É o famoso toma lá, dá cá. E sempre existe, só um parênteses, aquela possibilidade, mesmo declarado inconstitucional o orçamento secreto, haver uma iniciativa legislativa para tentar constitucionalizar um mecanismo pelo menos parecido. Enfim, tudo pode acontecer. Veja, a Constituição no Brasil, muitas vezes, é uma mera formalidade no mau sentido. Porque a gente vê coisas assim, a Constituição ser rasgada facilmente. Raquel, quer fazer um parênteses rapidinho? Eu queria só fazer uma provocação. Eu normalmente concordaria com o Sabino, eu acho que eles sempre acabam se acertando, ainda mais duas figuras como Lula e Lira, mas o Lula tem dado muitos sinais, que está muito menos pragmático do que a gente imaginava ou a gente já viu dele. E aí, queria te lembrar que, claro, você já sabe disso, né? Dilma Rousseff e Eduardo Cunha nunca se acertaram.